Eu sei que vou encontrar Meu BJ Só você me faz sonhar Na noite escura vou te seguir Tô a batida a me seduzir Tô a vinheta a me conquistar Nas mixagens vou me entregar Solta o som E faz eu me apaixonar Toca DJ A musicalidade enche os meus ouvidos O meu coração Em tuas batidas ficou envolvido Na darling DJ Você estremece e faz o povo dançar A multidão ficou enlouquecida Só pra ouvir você tocar Tecna show Eu sei que vou encontrar Meu DJ Só você me faz sonhar Na noite escura vou te seguir Tô a batida a me seduzir Tô a vinheta a me conquistar Nas mixagens vou me entregar Solta o som Solta o som E faz eu me apaixonar Toca DJ Toca DJ A musicalidade enche os meus ouvidos O meu coração Em tuas batidas ficou envolvido Darling DJ Você estremece e faz o povo dançar A multidão ficou enlouquecida Só pra ouvir você tocar A multidão ficou enlouquecida 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 Obrigado.